Oi, gente! Vamos pra uma receitinha que, na verdade, é uma adaptação, que eu gosto sempre, né, meu café da manhã, de comer cuscuz com queijo e um ovo. Então, eu decidi mudar a forma de fazer esse cuscuz, tá? Na verdade, ele já tá pronto, já fica pronto na minha geladeira, eu faço uma quantidade boa e eu já deixo ele cozido na geladeira e separo ali a porção que eu preciso do dia. Então, eu peguei uma vasilhinha, passei um pouquinho de azeite no fundo pra não grudar, coloquei aí um pouco de cuscuz, tá? Hidratei um pouquinho, eu hidrato novamente, né, pra ele poder ficar mais fofinho. Este queijo aí é queijo Minas, normal, eu ralei, coloquei uma quantidade, você coloca a quantidade que você quiser, e por cima, né, eu fiz a camadinha pra poder tampar e umedecer novamente, tá? Claro que você pode fazer direto com o flocão hidratado, esse aí o meu já tava pronto, então eu já aproveitei. Mas aí você pode fazer também com a versão de hidratar o flocão antes e já fazer direto aí, tá? Eu levei pro micro-ondas por mais ou menos um minuto, um minuto e meio, não precisa de muito tempo, porque no meu caso o flocão já tava cozido, tá? Mas daí você verifica, ó, umedeci aí, e no micro-ondas, gente, eu coloquei uma tampinha por cima, sabe? Pra ficar abafado e ficar bem gostoso. Depois que eu tirei, gente, eu desenformei aí nesse pratinho de... na verdade isso é um pires, né, gente? Olha esticando o queijo, que delícia. Gente, ficou tão gostoso, mas tão gostoso, que vocês vão amar fazer em casa. Eu adorei, vai ser meu novo vício agora, esse novo formato aí de comer o cuscuz. E aí eu preparei um ovinho e comi junto. Ficou uma delícia, maravilhosa, excelente fonte de carboidrato. Faz na sua casa e me conta o que achou. Beijo!